Galera, vamo de solo killzinha hoje, né? Pra pegar esse GM. Desacreditado por muitos, tá? Esse GM do guerreiro vindo aqui, mano. Vamo ver se eu consigo pegar 700 pontos aí, mano. Até o final do dia aí seria o dream. Pra 700 pontos eu precisava ganhar 4. Ué, 3, né? Bom, hoje eu quero ganhar umas 3, 4. Se eu ganhar isso aí já tá bom, mano. Só pra pegar 700 pontos, né? E talvez eu vou de fida ao primeiro do dia. O time tá foda, né? Eu queria picar o que eu achasse que fosse melhor, tá ligado? Pra ganhar. E o top laner quer trocar comigo, mano. Eu tinha que trocar com ele, hein, véi? Tá, vou trocar com esse cara. Eu vou de fida mesmo, galera. Fida na primeira do dia, então. Nossa, eu tô fudido, viu, galera? O Jax cancela a mamada, a Ari cancela a mamada. O Master e se jogar bem, ele não toma meu fur. E o Thresh cancela minha mamada. E a trap da Jinx me fode. Fida foi o pior pick da vida aqui. Eu posso formar um gold nesse cara, deixa eu ver. Na real, eu posso matar esse cara, hein, galera. Se eu tiver um pouquinho de paciência, mano, ó. Observa o movimento e o manuseio adequado, véi. Espera, sente o momento certo. Gastou as skills, ele deve ter Charming Up, né? Charming Up. Dá uma sugada nele. Errei o sign nesse, hein, mano? Ignite fez falta? Ignite fez falta. Vai não, vai não, vai não. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Mano, tem que saber enxergar que tá bom, mano. Agora o AXP que o meu mid laner vai ficar atrás aí. Tentando deixar não puxar, tá ligado? Ah, mano, qual é? O cara ainda fala que foi close, foi close o caralho, fi. O que que foi close? Ele não teve nada de close. Galera, não sei se vocês viram, mas o cara ficou bravo comigo, René, que eu fiquei pingando top, ele spamou ping em mim. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Ai, fiz merda. Matou? Se matou, eu tô feliz, aí. Ai, mano, eu queria dar W flash, galera. Eu fiz errado, velho. Primeiro do dia, né? Eu vou jogar folgado, velho. Isso, a Vitória não tá bêbada. Bom dia, Margarida. Bom dia. Mano, seria dream do dream fazer dragão, mas eu acho que eu vou dar base, mano. Eu quero evitar dog. Quero agradecer o sub do Manoelzinho aí também, né, mano? Obrigado pela braba, fi, ó. Tchau, fui pra casa. Pô, esse game, mano, é bota de CDR, hein, mano? Eu acho que eu vou perder muito flash, tá ligado? Então bota de CDR aí pra voltar mais rápido. Tá, vamos lá. Sabi, tanto lá em cima. Tá arrumando nada ele, hein, mano? Ficou fudido, velho. Eu queria fazer isso aqui, velho. Acho que eu posso, hein, mano? Eu prefiro o Drake do que a Aralto, tá, mano? Nesse novo LOL aí. E nós tenta fazer os dois ainda. Se o Manin quiser guardar pra nós ali de cria. Nice. Será que o Manin rai pra fazer uma playzinha de dive top ali, mano? Ele quer ir base, eu vou base também, então. Acho que eu vou tacar alto o bot, velho. Vamos lá. Ó, vou fazer uma tramanha aqui, hein, gente. Deixa eu ver. Calma, muita calma nessa hora. Eu vou gankar top agora, né, galera? Eu clino de baixo pra cima e ganko top. Eu não posso fazer, velho. Play na lane, velho. Streamando? Não dá pra fazer, né? Evita, né? Se eu tivesse feito o Sips, ó, galera. Eu farmei golem e perdi tempo no bot, correto? Se eu tivesse feito o Sips, farmado golem, galinha, lobo blue... Ô, lobo sapo, eu tava lá naquele top, ó, mano. Tá faltando malícia em fazer o básico, tá ligado? Tem que fazer as playzinhas que dá certo mesmo, né? I gotta pop, but no. Ah lá, aquela hora eu queria tacar alto pro Renatão. Agora nós ficou fudido, hein, velho. Ô, velho, eu vou tacar. Deixa eu ver. Acho que nós mesmo já mata, Lux. Só acertar o botão. Aí, ó. O foda é que o Mani não ganhou assistência, né? Ó, se a Lux for esperta, ela não divide o gold, hein, mano? Se deixar o gold pra nós, Lux... Filha da mãe, safada. Vou dar só um ping nele aqui. Hum, mais uma barricada é over, né, mano? Ó, o guerreiro ali. Eu vou insistir mais uma barricada porque tá acabando, hein, mano? Pronto. Valeu. Ô, vai jogar over-reste no serve do Yoda, mano? Pretendo, galera, mas tem que fazer algo que eu não fiz, mano? Alguém fala pro Yodão lá, se possível, mano, que eu quero que eu vou jogar também. Só que, tipo assim, já tá indo agora o movimento, mano? Peraí, deixa eu focar esse cara mesmo. Boa. Cadê a Jinx? Ah, tá. Valeu, viu, Clermen? Obrigadão pelo sub, lindo. Achando que eu tô de palhaçada, hein, Jinx? Folgadinho. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o sede chegou até aqui, comenta aí embaixo. Suco. Mano, tem bigode entrando no meu nariz, aí. Que agonia é essa, né? Tem que cortar o bigode. Dei sub pra mim mesmo em homenagem ao amigo que deu pros outros. Feliz oito meses, Martin. Valeu, viu, Yggs? Obrigado pelos oito meses com nós. Esse é um... Nossa, ficou com um de HP o negócio, tá? Caralho, a botlane dos caras... É game, né, mano? Caraca, hein? Mano, eu quero tacar esse Aralto, mas vai nascer dragão. Na real que eu vou nesse Jax aqui. Savitrone. Calma que ele tá perigoso, hein. Pô, sério que esse jogo não tá ganho, velho? E o cara se matou na hora do Drake. Boa. O cara gastou o Flash ainda. Eu vou tacar o Aralto só pra pegar esse plantalho, mano. Tirar esse Zord aqui. Aliás, nós pode emendar o Aralto Mid, hein, mano? Se o time tiver na minha folha... Ai, se não tem visão de onde eu tô, velho. Agora tem. Tá, hein. Eu fui, mano. Não sei vocês. Aqui eu fui. Aqui eu abracei mesmo o rolê. O movimento... Ai, a Jinx matou o Aralto, velho. Safado. Pô, esse cara quer muito game, hein, velho. Você mata, Twitch? Ah, eu fiz isso pro Twitch matar, mano. E a gente tentar finalizar o jogo agora. O Akushan tem TP? Não. Ninguém quer tentar dar GG? Ou não? Matou no Veneno, no Poison. É GG mid? Não é? É GG? Não é? É? Nós pegamos a Grão Messi, viu, galera? Ganhando essa aqui, mano. É só focar aqui agora pra não vacilar contra a Ary, mano. Beleza. Torre, torre, torre. Não dá GG, né, mano? Eu vou TR, hein, mano? Nossa Senhora. Coisa feia. Deixa eu sair daqui, velho. 15, acabei de sair da escola vomitando, passando mal, etc. Cheguei em casa, tô na sua live pra me animar. Vambora, viu, Jim? Eu dava essa desculpa aí também, viu, mano? Quem nunca, né, galera? Na escola, né? Vomitava assim. Ah, tô ruim. Essa... Ixi, essa eu já dei muito, viu, dog? Quem nunca... Ai, tô ruim aqui, mas vem buscar. Eu passei mal e tal. Ah, cheguei em casa, ligou o PC, aquela crocância, né? É assim mesmo. E aí, Baron, hein? Fecha o game, mano. Ou o Baron tá perigoso? Acho que start... Ah, ele agora é perigoso, hein, velho? Caralho, mano. Isso faz muito rápido por causa do Akshan com esse bug dele, mano. Que que é isso, mano? Ele fica só girando na parede e foda-se, né? A Hearth tinha que tirar isso, mano. Não, velho. Ele faz muito rápido o objetivo, velho. Bom dia, Marquinhos. Dona, você nunca é foda. Valeu pelos beats aí, dog. Mano, olha a merda que vai dar. Esse aqui é o famoso Baron solo kill, né, galera? É o Baron solo kill. O time quer ir em mid em vez de puxar side, tá ligado? Achei que você tava com a gente, uai. Faltou olhar o mapa, não? Pra ele ver onde que eu tô? Bom, nós podíamos ganhar o jogo no Baron. Nós vamos ter que ganhar o jogo agora na alma. Esperar mais um minuto. Pro jogo só atrasar, né, velho? Vai jogar a Virenzy? Não, vou, vou. Só tô esperando acabar esse game aqui. Mas, infelizmente, a gente enrolou ele, né? A gente não, o time aqui. Opa. Opa. Faz só graça aí, Jax. Pula em mim, né? Mano, por mim, nós nem esperamos esse dragonão, mano. Já dá GG bot mesmo. Eita, porra. Fodeu. Flashou. Nossa, tem um Thresh do meu lado. Só uma sudadinha nele pra ele ficar legal. Acho que dá pra dar GG mid, hein, mano. Fazer isso pra matar o cara sem ele apertar R. Meu boneco é bom pra isso. Cadê o Renekton? Quiser focar a Nexus aqui, humilde, ó. Nice, galera. A partidinha do GM. Não encosta não, Jax. Vem não, Jax. Não vem não, Jax. Ó, toma essa sugada. Toma essas onhas. Boa. Bora. Um salve pro Vitor Medeiros ali ainda. Alguém pediu. E aí, galera? É agora ver o Rinsing mesmo? Como é que tá o mistério aí? Deixa eu ver quantos pontos foi essa bomba. Ai, meu Deus. Aí, 27 pontos, tá? 646. Subimos, tá? Deixa eu só conferir aqui. Cadê? É só confirmar aqui. Subimos pro GM, viu, galera? Beleza, beleza. E aí, gente. Tchau.